7.6. Política, com Fernando Mitri. Depois de 35 anos ou mais de expectativas, discussões e divergências entre os políticos e de vai e vem, a reforma tributária caminha, não sem dificuldades, onde não faltam aquelas divergências nem os interesses, mas pode ser finalmente aprovada. O tempo previsto é curtíssimo e ainda há dúvidas, críticas e confrontos sobre alguns pontos propostos, como mostram as reações e reivindicações dos governadores. Um dos pontos que pegam mais aí, no caso, é o fundo de compensação. O projeto prevê 40 bilhões, os governadores querem 70. Poderia sair algo próximo aí de 60. A pressão é grande, o prazo de transição também está pegando. Como se vê ainda, problemas na reação do setor de serviços, que avalia, continua avaliando, por exemplo, aumento de imposto de 60% da cesta básica. O governo discorda dessas contas, mas pode aperfeiçoar isso. E assim por diante. Dessa vez, a reforma de fato andou, o projeto avançou, mas deve sair bem modificado. Claro, o país conta com a mudança, mesmo porque os benefícios para a população e a economia brasileira serão colhidos por todos, como diz esse manifesto dos economistas e empresários. A reforma tributária, como o arcabouço fiscal também. É um passo fundamental para destravar a economia.